Qual é o projeto de vida da flor? Embelezar. Qual é mais? Perfumar. Imagina se tivesse todo o lixo que a gente produz e não tivesse a flor. Pensa como seria o cheiro do mundo. Então as cumprem com projetos e com processos e com funções essenciais. Cada um de nós também. Mas aí a gente fala, a flor não pode morrer. É da natureza da flor. Umas duram mais, outras duram menos. Todos nós somos pessoas. Um vão durar mais, o outro vai durar menos. Porque um é uma flor, o outro é outra flor. Simplesmente viva o seu essencial sem se preocupar com isso. Porque senão a gente fica se preocupando com o que está lá na frente e não vive o agora. E não cumpre com a nossa função. Que na verdade é, não manifesta a nossa essência. E onde está a sua essência? Naquilo que te faz feliz. Mas a gente fica criando coisa na nossa cabeça. Ao invés de olhar para a realidade, a gente cria a ilusão. Romantiza a história e fica justificando para não viver a nossa essência. Por conta do outro, por conta do tem que, por conta de... Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque minha mãe mandou, porque o governo manda, porque não sei quem manda. E não se aceita do jeito que é. Eu não sei quem manda, porque não sei quem manda, porque não sei quem manda. Obrigado.